Vocês dão na televisão pelos sensíveis, são pelos farquitas, pronto. Eu também sou farquita com uma hora. Ah, é aqui na natureza a senhora vai ter muita saúde, não é? Olha, não se sabe, a minha mãe morreu com 68 anos. A minha avó foi com 80, ou o pai dela, com 88. E a minha mãe, se eu ao lado da minha bisavó, que era aquela terra lá abaixo e no doaro, que era aquela terra lá abaixo, a vida da paiva. Como é que se chama? No doaro. Ah, no doaro, é onde tem a ponte, não é? É, era de lá a minha bisavó. Muito bem. A minha que eu ia lá para a cidade, e eu achei a minha bisavó, chorava por a terra dela, e eu acho mais bonito esteiro, que eu sou de esteiro, sim. Diz o meu geral, cada um gosta das suas terras. Claro, claro. Cada um ou foi as ouvidas, foi onde nasceu. Muito bem, Dona Maria Amélia. Olha, muito gosto em ouvir a senhora, e até qualquer dia. Pois. Agora, no brão, apetece a passear. Agora, quando é a neve, apetece pouco. Pois, pois, muito bem. Pronto, vão até um contas. Vou desviar o meu conto. Vou desviar o meu conto, senão ele ainda vem a tocar. Ah.